A Unicamp inaugurou no dia 2 de março a Escola de Educação Corporativa, a EduCorp, que tem como objetivo planejar e executar as ações institucionais destinadas ao desenvolvimento e qualificação dos funcionários ao apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Bem, hoje a gente está inaugurando a Escola de Educação Corporativa da Unicamp, a EduCorp. A EduCorp vem para ampliar as atividades exercidas nesses últimos anos pela FPU. E essas atividades são baseadas no que a gente chama de trilhas de aprendizagem. E essas trilhas vêm atender às necessidades de qualificação dos diversos setores, dos diversos funcionários e áreas de atuação dos funcionários e pesquisadores da Unicamp. Essas trilhas de aprendizado devem auxiliar a formação dos servidores desde o seu ingresso na universidade, passando por períodos de aplicação desse conhecimento teórico aos conhecimentos práticos e assim sucessivamente durante toda a carreira. A escola inaugura um novo patamar na qualificação dos funcionários da universidade, nas oportunidades de capacitação e atualização do conhecimento. A FPU cumpriu uma tarefa pioneira importante e agora se transforma numa escola efetiva que vai trazer aos funcionários da universidade a oportunidade de buscarem novos conhecimentos, aperfeiçoarem aquilo que já sabem para executar ainda melhor aquilo que já vem realizando ao longo desses quase 50 anos da universidade. A FPU cumpriu uma tarefa nova... A FPU cumpriu uma tarefa nova... A FPU cumpriu uma tarefa nova... Obrigado.